O William, tem uma notícia boa aqui em São Paulo, mutirão de empregos hoje e o nosso apresentador está ao vivo pra falar. E aí, William? E quando é notícia boa, a gente abre o sorriso, né, parceiro? São mais de mil vagas oferecidas pela Prefeitura de São Paulo nesse mutirão da empregabilidade que acontece aqui na Avenida Rio Branco 252 e também em Interlagos, você da Dona Sul pode encontrar sua vaga de emprego. Estou falando aqui de emprego pra auxiliar de limpeza, pra porteiro, pra operador de caixa, também tem pra quem procura na área administrativa. São mais de mil vagas e está acontecendo de forma rápida esse pré-atendimento, é uma pré-entrevista. Então, as pessoas vão até ali nos locais pra serem atendidas, fazem uma pré-entrevista, vão pra casa e aguardam o cruzamento das informações pra elas serem chamadas, porque são mais de mil vagas. E esse feirão, que é um mutirão da empregabilidade, acontece hoje, dia 3, dia 4 e dia 5. Portanto, tem três dias pra você vir aqui, tá procurando emprego. Dica pra você, muito especial. São mais de mil vagas oferecidas pela Prefeitura de São Paulo aqui no Cate. Passa, é. Ok, mil vagas, hein? Tem aqui em São Paulo. Obrigado, William. Daqui a pouco você volta, tá, William? Já já nós voltamos com mais notícias de São Paulo. O Edu Ribeiro, Mariana Godoy, volto com vocês.